Feiticeira 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 Esta mulher Que por ela caminhei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço Que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Esta mulher Que por ela caminhei Feiticeira 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 Que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Para me consolar Feiticeira 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 Esta mulher Que por ela caminhei Feiticeira Feiticeira Eu não posso Eu não posso Negar o feitiice Que ela me fez Você sabe que me enfeitiçou, meu amor Segura